E fala galerinha, firmeza total mano, tamo numa parceirinha marota aí com a Tec Pro Brasil, tá ligado? Os caras vão mandar pra vocês aí um smartwatch de LED, um relógio pesado O relógio galera, tá de 400 reais pra zero, tá ligado? Tá de graça o bagulho tiozão Então mano, os caras tão oferecendo gratuitamente, você só paga o frete meu parceiro Mano, corre que só tem 50 unidades do bagulho hein, tamo junto Aqui, fala galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês mano, mais um vídeo de tunando e acelerando aqui no canal malandros E hoje estamos com o Mazda RX-7 2002 pesado Hoje nós vamos acelerar esse carro e depois nós vamos tunar, esse carro é muito top, vocês estão me pedindo bastante pra trazer ele Então eu tô trazendo hoje aqui, beleza? Vamos bater 2 mil likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês mano Comenta alguma coisa aí embaixo que eu tô dando um coraçãozinho no comentário de todo mundo, beleza? Então vamos que vamos, que o bagulho é uma bomba Tamo aí de RX-7 pesadão Já vou marcar aqui o retão lá pra não acelerar aqui, maluco Deixa eu marcar aqui ó Vamos marcar ali o retão Já vamos acelerar lá já e ver qual é que é desse Mazda RX-7 Ó, direto, esse carro aqui é um carro bom pra fazer drift hein, se liga Ó, camerazinha de dentro Aí que top Olha o ronco dele Ó O ronco dele é sensacional galera Ele é original, pega uma velô hein Ele é top original hein Ó Certeza Bom galerinha, é o seguinte Lembrando que a série Tunando Acelerando aí é o seguinte mano Como que a gente faz? A gente faz da seguinte forma essa série Galera, essa série A gente pega o carro original Vê o top speed dele original E depois tuna e compara Com ele original e tunado Vê se deu muita diferença Porque tem carros galera Que realmente não dá muita diferença E tem carro que dá tipo Uma diferença absurda, tá ligado? Tunado E... Original mano Mas tem carro que não dá diferença nenhuma Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos agora aqui Testar o RX-7 no retão Tá ligado? Não lembro se é essa reta ou essa aqui Essa aqui mesmo Bora Testar ele aqui no retão Primeiro original Vamos ver a velocidade que ele vai pegar Daqui a gente já vai direto pra minha casa A gente vai lá Tula o carro na casa E depois a gente faz uma corrida com ele Demorou? A gente vê o top speed e tudo mais E depois faz uma corridinha com ele Eu acho que ele vai dar uns 250 260 Mas o ronco dele é muito top Velho Tá ligado? O ronco desse carro é sensacional Olha isso Ó Nem engatei a quinta ainda Vocês viram? 245 Ele esticou Isso aqui tunado Vai pegar uma velocidade Galera Vocês vão ver Só de tunado Como que ele vai pegar a velocidade Lembrando que o motor desse carro É motor rotário Galera Não tem correia É motor por rotação Tá ligado? É engrenagem Uma engrenagem fica na outra E ela vai girando E por isso que ele tem esse ronco Tão peculiar Tá ligado? Vocês vão ver quando tunar Como é que vai ficar o ronco O ronco dele tunado Fica top Ó 263 Ó o mano aí Ó Tamo junto, nego Tamo que vamo Vamos botar a câmera de dentro aqui Ó 259 Vamos ver se vai pegar uma descidinha Pra embalar 256 Vamos tocando bem devagarzinho Pra direita Pra gente não perder a velocidade Né? Ó Meia 1 Meia 2 262 262 Meia 3 Meia 6 267 Ó Tá ruim de freio ainda Bom galera O máximo que a gente conseguiu com ele aí Foi 267 Com ele original Agora nós vamos fazer o seguinte Ó os mano andando em comboio Que da hora galera Top hein Agora nós vamos fazer o seguinte galera O que que nós vamos fazer Agora nós vamos Pegar E lá na minha casa Vamos tunar ele lá na casa E ver qual que é a velocidade que ele pega tunado Tá ligado? E depois vamos fazer aquela corridona marota com ele Né mano? Pra ver como é que ele se sai Esse carro dá pra fazer umas tunagens muito top nele Tá ligado? Dá pra tunar Absurdamente Dá pra deixar ele lindo Entendeu? E nós vamos fazer isso Nós vamos tunar ele absurdamente Deixar ele lindo Entendeu? Que é isso que a gente faz aqui no tunando acelerando Meu Deus Saímos Nossa Arma Opa Bateu Pelo menos segurou o carro né Bora Bora RX-7 Pesado ser RX-7 aqui hein maluco Esse é top hein Bora Vamos pegar aqui ó Pra direita E ali já dá na minha casa Olha lá Isso aqui pra fazer drift é um veneno hein Depois a gente faz um vídeo de drift com ele Não dá pra fazer drift aqui Porque eu tô ligado aos controles ligados né Mas se desligar o controle fica top Bora Bora tunar essa máquina aqui mano Mano vou deixar esse carro top Fica só vendo que eu vou fazer nele galera Esse carro vai ser bonito hein Já se prepara que esse daqui vai ser um porradão de lindeza mano Esse vai ser lindo Apomoramento personalizado Aqui ó Vamos botar esse 4 rotor racing Vamos botar AWD nele né Nas 4 rodas Vamos botar uns kit top nele aqui ó Esse aqui dá pra mostrar Olha esse daqui mano que da hora Esse Bomex é da hora hein Vamos botar um aerofólio bem da hora nele também Esse daqui é lindo Vamos botar outro Bomex aqui atrás Botar agora Bomex na lateral E na frente Esse daqui ó Topzera ficou hein Ó Vai maluco Vai mexendo com nós Nós é pesado né nego Aqui no pneu Vamos botar um pneuzão de corrida Aqui vai ter que mudar a roda Não tem jeito não Aqui nós vamos ter que botar uma tonagem top Botar uma roda da hora nele nego Quero botar uma roda cromada tá ligado Tipo essa daqui ó Não essa daqui não Uma roda mais Vamos ver o tamanho que fica essa roda aqui né Aqui também tem umas daora hein Essa daqui é top hein Vamos ver o tamanho que fica essa roda Como que ele fica com a roda grandona Aí dependendo né mano A gente deixa dependendo não Deixar a roda de trás pra fora Fica top hein Olha que da hora A hora que abaixar esse carro aqui ele vai ficar chave mano A roda da frente um pouquinho pra fora também Beleza Aí Ficou da hora essa roda Eu curti Combinou com o design do carro Agora vamos Botar isso daqui Isso daqui Vamos botar a transmissão mais top que tem né E vamos botar uma Suspensão bem top nele Pra ele baixar mesmo o carro tá ligado Ó de drift Tem que ser a suspensão tipo de drift nele Eu vou deixar a suspensão de drift nele galera Pra ficar mais rebaixado Só que o problema da suspensão de drift é o seguinte O carro fica saindo de lado mano Isso que é o BO Por isso que não era bom a gente colocar Vamos botar de corrida mesmo galera Que é melhor Que a gente quer ver o top speed do carro né Se a gente botar a suspensão de drift vai dar BO Vamos botar de corrida mesmo Vamos vir aqui Botar o chip no motor Beleza O carro tá tunado no talo da goiaba Beleza Agora O que que nós vamos fazer Nós vamos fazer o seguinte Agora nós vamos alongar a marcha dele Né De leve Vamos dar uma alongadinha na marcha Ah já tá alongada já Vamos dar uma alongadinha maior E vamos vir aqui em Molas Vamos baixar ele mais né Deixar ele mais baixo Beleza Agora a gente vai vir aqui em Oficina Designs e pinturas Vamos achar uma pintura bem legal pra ele Ó Vamos ver o que tá bombando aqui De design pra ele Esse amarelão é bonito hein O cara faz em uns aqui Que é sensacional velho É um melhor que o outro O cara faz Pra esse carro aqui Esse azulão aqui Eu achei top ó Vamos ver como é que ele vai ficar Talvez tem alguma coisa escrita Também né Ficou top Já era maluco É esse mesmo Bom galera Agora a gente vai fazer o seguinte Tá A gente Olha que mano Ficou top hein Ficou da hora hein Nossa Vou fazer o mesmo caminho De volta Aqui deve tá andando Agora hein Nego Não Vou até dar uma paradinha aqui Pra gente dar um bisu no drone Até dar uma olhadinha no drone Aqui Porque Ficou da hora demais Ó Se liga Ficou top hein mano Olha que chave Ficou muito lindo As rodas trocam até de cor mano Bora Tá reduzida né Olha o ronco que ele ficou agora Olha isso Olha isso véio Isso aqui na corrida deve ser top hein E faz curva o bichão hein Ai Não muito Mas faz Não muita curva Bora Depois a gente vai fazer um corridão com ele Depois de ver o top speed hein galera Olha isso aqui véio Primeira pessoa Mano parece que eu tô voando véio Olha parece uma turbina de motor De avião cara Olha que top véio Olha os mano aqui Tudo aqui Ah já vou tirar um racha aqui Com esses caras aqui Maluco Olha Eita Fica pra trás aí Não aguenta mais R7 não Maluco Aqui foi eu que tunei Olha isso Olha a velocidade da máquina Olha o ronco dele véio Que top Mano do céu Olha Mano Ele tava pegando 267 Original velho Olha tunado O dobro de velocidade O dobro não né Mano Pegou muito mais Mais que 100km a mais Cara Vamos ver se vai pegar 400 Vai 400 Dá 400 Caramba Vai pro outro lado Nossa velho Andou muito cara Andou muito Andou quase 400 398 99 Pegou Caraca meu irmão Andou demais velho 340 Quase 400 Pegou hein galera Olha isso Mano do céu Só o freio que ainda Não tá muito bom Ó bicho É bom de drift Malandro Pensando o que Isso aqui pra drift É top Falei pra vocês Bora Bora tentar pegar mais Vamos tentar pegar 400 Agora né Ver se a gente consegue O ruim é que tem uma curva Aqui na frente Que é complicada velho De não frear nela É muito difícil Ali na frente Essa curva que tem Ali na frente Bem aqui Se eu não frear nela Galera O carro vai sair Eu vou tentar fazer Sem frear Ó Não precisou frear não Só tirei um pouquinho O pé Então tá de boa Vamos lá Vamos tentar pegar 400 Acho que não vai dar não Porque agora é subida né Antes era descida Mas ele tá ganhando velocidade ainda Mesmo na subida Ó Vamos abrir Vamos fechar Olha isso velho Muita velô mano Agora vamos fazer uma corrida galera Bom O máximo que a gente conseguiu Foi 399 com ele né Então vamos fazer uma corrida Agora pra ver como que ele se sai No teste da corrida né Porque é muito provável Que na corrida Ele também vá bem Vamos ver né Eu gostei muito desse carro velho Na moral Principalmente na câmera De primeira pessoa Aliás galera Vamos ver se eu faço Essa corrida agora Toda em primeira pessoa mano Pra ver como que a gente se sai Tá ligado Faz tempo que eu não faço Corrida de primeira pessoa Opa Tem uma saída aqui Mas nada demais Tem alguém atrás de mim aqui Eu do lado Olha a turbina dele velho Que carro top hein galera Eu curti hein Se você curtiu esse carro Explode o like Eita Eita Nois hein Mano gostei hein Gostei demais Do carro velho Segura Opa Bora fazer o colosso agora Com ele Pra testar na pista agora né Vamos lá Vamos testar ele na pista agora E ver como é que ele se sai Retro Sports Vamos que vamos Acho que ele vai bem hein galera No colossão hein Bora Partiu hein Vamos que vamos Iniciar evento de corrida Partiu maluco Bora Essa vai ser em primeira pessoa hein galera Ih tem Skyline hein Tem GTR hein Tem outro Mazda aqui na minha frente Vamos lá Tem até um bug ali mano Tô dando umas seguradas aqui pra não bater Véi Bora que bora hein Mano é emocionante correr assim Véi na moral O Skyline também tem muita retomada Tá ligado Nossa mano Maluco do céu Nossa Deu uma Popada nele ali agora Esse tá difícil passar hein Agora na hora da corrida é concentração galera Dá pra falar muito não Tem que concentrar Tem que concentrar se não a gente se lasca Bora maluco bora pra cima deles Nossa Deu uma pegada ali na parede ali Tive que reduzir galera Se não é Nossa Véi Como que parou o carro O carro parou Véi Nossa Agora tem que recuperar Véi Carro parou na parede Era só pra ter dado uma triscada Tá ligado Ele parou totalmente Agora vou ter que dar uma buscada Agora maluco Agora vou ter que buscar o GTR E buscar o GTR Vai ser fácil não Eu já fiz aquela técnica Que eu ensinei no vídeo passado Vocês lembram? Quando for bater de frente Puxa o freio de mão e bate de lado Nunca bate de frente Bate de frente e não vira Agora a gente vai buscar esse vagabundo aí 50% de corrida É o ganho dele mano Vocês vão ver Agora eu vou acelerar quente Pra cima desse mano aí Tá só vendo rapaziada Nossa Nunca saí nessa curva Primeira vez Nossa Véi Nunca tinha saído nessa curva galera Agora não dá pra buscar mais Eu acho Mas chegar em segundo Pelo menos tá bom Tentar buscar agora né Ah não Nossa galerinha Que tenso hein O cara tá com o mesmo motor que eu O cara da frente aqui ó O mesmo motor E agora na reta o GTR tem mais velô Final Final Agora lascou mesmo Mas eu vou fazer até o final né Não é só de vitórias que a gente vive Vamos tentar Não custa nada tentar Pelo menos em segundo a gente chegar Já tá bom Bora Vamos tentar buscar esse cara Que tá na frente aí agora Esse Tomorrowland BR aí ó Se eu não tivesse errado Eu tinha ganhado essa corrida Mas tá bom O ruim galera Quando eu erro uma vez cara Eu começo a emocionar toda hora Aí fica complicado pra mim Chegar entre os três primeiro pra mim já tá bom Cara peneiraram na frente Cara peneiraram na frente Ah não dá Olha isso Eu encostei hein Vai conseguir dar uma encostada Mas tá bom né galera Pelo menos nós testamos o carro Bom galera Foi esse mais um vídeo Chegamos em terceiro Mas né galera A vida não é feita só de vitórias Tamo junto Valeu Até a próxima E é nóis